que acolher, que não cultivando a violência eu semeie a paz, que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e de sabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me para que eu te encontre, não me deixe.